Fala meu povo galerístico, estamos aqui para mais um vídeo do canal do God E nós vamos em mais um vídeo de Need for Speed Most Wanted É esse daqui de 2018, tá vendo ali embaixo 2018, é... Daqui é para Android, tá bom? E eu jogo no meu Asus Zenfone Selfie 2018 Hoje eu tô com internet, dá pra ligar aquele carrinho Deixa eu ver o que que tem aqui pra não comprar, 400 mil O duro que tem uns carrinhos aqui que eu vou falar pra vocês Eu tenho que comprar pra você ganhar os negócios Falta mais dois ainda, colecionador e viajante Então tudo bem, viciado em carros, 35 de 39 Falta quatro carros ainda pra mim ganhar, pra eu ganhar alguma coisa aqui Mas até que ele é bonitão Mas pra corrida assim, essas coisas não adianta É muito barca, é muito barca, bailarino Deve ser um bailariníssimo Tem uns que é bailarino demais e tem uns que é bailarino de menos Tem uns que é travado e tem uns que já é super bailarino Mas tá bom, deixa eu ver Comprei já, é bonitão, tá legal Ainda falta cinco dias, só depois dos cinco dias que vai mudar ali, ó Vamos lá, vamos correr uma corrida nova Vamos ver aqui que tipo de carro nós usamos aqui Todos os diários Ai meu Deus do céu, é todos Todos os dias Ali em cima fala classe carro todo dia Mas só vai ser carro Carro de andar na rua, de dar rolê Vamos com esse daqui mesmo, vai Vamos de queimadura de nitro e... Ué, cadê? Paco de potência e queimadura de nitro Vamos ver o que vai acontecer Ah, tá, esse daqui eu tenho que manter uma média de velocidade de 156 milhas Eu ganho 21 150, 17, 144, 14 Vamos ver se nós conseguimos Mandar um salve aí pra todo mundo que tá ouvindo Que tá ouvindo, ó Parece que eu tô na rádio Mandar um salve pra quem tá vendo aí o vídeo Ó, um táxi Ó, esses táxi aí que eu não vejo eles na hora do pega Vamos lá, carrinho Filhote, ajuda eu Essa curva aqui tinha que ser fechada aí É pro lado de cá E direita Isso, mantém a direita, filho Eu acho que não vai dar certo 150, tá marcado ali do lado Já passei Vamos lá, nitro Oh, não Ah, você não Não tô querendo beijar ninguém na boca Aqui, opa Aqui tem um negócio Vai ter uma curva pra direita Isso Vai na grade, Zé Ruela Tem uma aqui pra direita A outra pra direita é pior Porque O celular tá travando Porque eu tô gravando A tela Jogando E a bateria não tá boa Essa daqui, ó Ela vai lá 70 Olha, não vou voltar não Quando não vem o carrinho de frente Aqui tem um caminhão Você viu que tinha um caminhão Ah, tem um de frente Vai bater, não vai ter jeito Oh, meu Deus do céu, viu E pra ajudar depois vai vir a polícia ainda E a polícia fica batendo no C Pro C diminuir sua velocidade Eu tô com uma média boa, hein 175 Opa, segura Não, mas eu não tô entendendo Ó o Valdo J até ali, ó Querendo Vira, filho, vira Aí, desvia, nego Ah, um táxi ali Tem táxi sim Ai, hoje não é feriado não, hein No outro vídeo era feriado Hoje tá todo mundo na área Tá todo mundo querendo Passear Trabalhar Para a escola Para o mercado Fazer as compras Ai, comprar carne Ó, esse é bailarino, viu Esse é bailariníssimo Você põe pro lado e ele já vai que vai babando Tem um tal de controle que chama e pega Será que é bom aquele lá, hein Tem um controle que chama e pega Você liga ele no videogame No celular e dá pra você jogar como se fosse um videogame Eu, se eu tivesse alguém que tivesse um pra me fazer um teste Aí depois, quando eu ganhasse na lota, eu ia comprar um pra mim Já tá chegando, hein Tô com a velocidade de 178 Tá bom, a média é 156, ó Vou conseguir o ouro Não vou conseguir o ouro Vou porque não vai dar tempo de diminuir a velocidade até chegar Cheguei 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 chegando e passando com o ouro Ganhei o ouro e mais 21 mil É isso aí que nós estamos aqui Bom, vamos ver agora o que dá pra nós fazer Essa tela branca eu não vou cortar não porque Nós tá gravando aqui Centro da Cidade, 75 Ih, abriu mais um Mais uma, mais duas Ainda bem, fica só nessas duas aí, filho Ai, meu Deus Esse... Ah, não, esse daqui não é o que eu tô pensando Tem um aqui que vai dar trabalho, viu Eu vou ter que correr ela Não vou conseguir passar o ouro nela gravando pra vocês Porque é muito difícil Eu já falei isso em outros vídeos É Quando dá o Bugatti Vieron Aí eu tenho que chegar em 1,10 pra ganhar 22,500 1,15, 18 1,25, 15 Então não basta só chegar em primeiro Você tem que chegar em primeiro E nesse tempo aí Ah, não, aqui não é em primeiro É... Como é que fala? Você vai passar nos radars Ele vai te dando tempo Você tem um checkpoint pra chegar no radar O tempo... Você começa O tempo vai regredindo Então antes dele zerar Você tem que passar nos pontos de controle Então você tem que terminar no final Na linha de chegada Ainda com 1,10 min Restante pra poder ganhar o ouro É na mesma pista É na mesma pista que nós corremos agora há pouco Só que esse carrinho é mais poderoso Aí já sai batendo desse jeito Bailariníssimo É um bailarino que não gosta de estama Ele gosta de paredes Vamos ver, ó Geralmente tem um carrinho nessa curva aqui Hoje, agora não tinha não Mas vamos ver Porque eles colocam... Quando você tá indo bem Pode ter certeza Ah lá, vou... Não, quase que eu bati Eles... Ah lá, tá vendo? Caminhão Se eu faço aquela curva bem abertona Eu ia dar de cara no caminhão Aqui eu vou dar um... Ixi, era pra dar um drift Pei, coisa aí Aí a polícia já cedo O que tá acontecendo com vocês? Vocês não tem o que fazer? Vai comer um chucrute Né, chucrute? Opa Olha o comando Passei batido nos dois É... Como é que chama os que as polícias comem lá nos Estados Unidos? Eles comem... É donuts Donuts Vai comer uma rosquinha, querido É... Vai comer rosquinha que você ganha mais Os daqui acho que devem ter comido com paçoca, né? Eu vou fazer vídeo brasileiro das polícias Nos restaurantes comendo na cor É tomar uma tubaína e comer paçoca Com o dinheiro que os caras ganham Só isso mesmo que dá pra comprar Olha o drift É que eu não sei se o drift diminui a velocidade Mas eu acho que não, viu? Porque outro dia eu tava correndo contra uns carrinhos E eu dei o drift e o meu carrinho Ultrapassou o carrinho mesmo no drift Então acho que o drift Além de ser... Ai, juntar nitro Você ainda consegue coisar Opa, já tô chegando Já tô chegando Falta 1,5 Ih, não vai dar não, hein? Eu tinha que chegar com 1,10, olha lá Mas também, batendo desse jeito Onde você vai, filho? Parar desse jeito Não dá certo É, eu vou ter que ir de novo 1,33 de penalização Aí foi pra 1,12 Prata Mas eu não quero prata O meu intuito aqui é o ouro Vou trocar de carrinho Vou trocar de carrinho Ainda bati o recordinho Eu vou trocar de carro Porque não dá certo Deixa eu ver o que eu vou fazer Vai Vamos de novo Mesmo lugar Quando segue Ah não, não dá pra trocar de carro Por quê? Porque é só esse que dá É Olha lá Tá travando essa carniça Mas tudo bem Deixa eu ver o que vai acontecer aqui Pneu de pista E pacote de potência Talvez não precisa, né? Porque o pneu de pista Você faz as curvas melhor Apesar do carrinho ser bailarino Bailarino é assim Quando você põe pro lado E o carrinho vira demais Tem uns que viram de menos E tem uns que viram de mais Olha lá Tem que chegar em 1,10 Pra ganhar 22,500 Eu acho que lá na frente Esse carrinho Esse joguinho Tem que dar mais dinheiro pra gente Tá muito munheca Muito Muito sono no correio Os mais velhos vão saber De quem que eu tô falando Vocês que é mais novo Não sabem não Aí, ó Quero fazer um drift Ó, você viu Fez o drift Ainda não bateu na parede Vamos lá, filhote São 4 milhas Até o ponto de chegar Deixa eu ver Ó, já tá vendo Eu já não bati Na hora No outro Eu já comecei arregaçando Aqui já Vamos que vamos Dependendo Dá pra saber Se eu tô indo bem Você vai ver A hora que começar A aparecer carrinhos Em pontos estratégicos Para que nos complique Não é aqui Que a polícia apareceu Aquela hora Foi na outra Olha lá, tá vendo Já não é um caminhão Acho que eu não tô indo Tão bem assim não Drift, drift, drift Querido Aí era aqui a polícia Tá vendo Da outra vez A polícia tava aqui Dentro do túnel Agora eu já consegui Ai, caramba Eu vim pra cá Porque sempre vem um carrinho De frente ali, ó Eu já vim pra cá Pra me proteger Precaver, precaver Precaver, precaver Quem já assistiu o desenho Deu a louca no chapeuzinho Sabe o que é essa música aqui O Body Jopper Ele disse que a bruxa Colocou um Um feitiço nele Que ele não pode falar mais Ele tem que cantar Quase que eu cantei Quase cantei agora Na boca do caçapa Do carrinho Mas tudo bem Tá indo bem Eu já não bati tanto Que nem da outra vez Quando tem uns carrinhos Parece que eles Vampiro Eles tem imã Ele chupa a gente Tipo o lado deles Nossa, quinta e sete Vamos, filho Que vai dar certo Não vai dar certo Ai, meu Deus do céu Por isso que inventaram Opa Não, um e cinco Seis E sete Um e oito Um e nove Não é uma coisa? Um e dez e cinquenta e seis Podia roubar pra mim Joguinho Falar que deu certo E dar ouro pra mim Não, não deu não Oh, meu Deus Eu bati Eu bati em dois carrinhos Por isso que não deu certo Vamos de novo, vai É a última, hein Se não der certo agora Eu vaso Pode deixar Pode ficar cegado É a última Vamos lá, querido Vai, vai, vai Bom Comecei bem Não bati na praquinha Oh, parece que não Mas essas praquinhas Ainda vem comigo Segundo, sabia? Vocês não sabiam, né? É, vocês não sabiam Eu tô falando pra vocês Precaver Precaver Eu tenho que precaver 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 Vem de comigo Eu não sei de que lado Não, não veio ninguém, não Pelo menos não batia Aquela hora eu tinha batido aqui Olha Vou avisar o pessoal No grupo aí, hein Tá tendo comando aqui, hein Não passa aqui não, hein Ai, as praquinhas Me atrapalhando Mas tudo bem Deu certo ainda Nitro Não tem mais Acabou já Olha o carro da polícia Esses carrinhos da polícia preto É do mal, viu? Não sei o que eles têm que pôr Os carrinhos do mal preto Mas tudo bem Vai Parte Agora não vai dar também Pelo menos atrapalhei a polícia ali, ó Você viu, né? Olha lá, ele ficou pra trás, ó Vai, filho, vai, querido Vai, azulão Azulão do reino encantado Tem uma música do Tião Carreiro Que chama Azulão do reino encantado Vocês não sabem quem é o Tião Carreiro? Aí, ó Tá vendo? Eles param Aí, vai Vai, bobão Aí, ô, mané Aí, bateu na parede sozinho O carro da polícia Ele acha que ele bebeu, hein Mas por que o Inói não pode beber E a polícia pode beber? Não, os caras ficam bebendo, hein Ai, não Um e seis Ih, já era Oito Nove Já era De novo? Eu não vou conseguir Ah, mas aí Não dá certo, hein Não, aí um e quatorze Trombei demais, mano O que que tá acontecendo, hein O que que tem que fazer? O que que tem que fazer? Eu falava pra minha cachorrinha Ela deitava no chão E pedia um snack Não pedia não, né É, pedia Porque quando ela deitava no chão É que ela tava querendo a comidinha A Tucci Ainda vamos arrumar uma outra cachorrinha parecida Pra nós termos uma Tucci de novo em casa Já comecei mal Só fartava começar mal E ganhar o ouro aqui agora Vai, vamos, filho, vamos Vamos, azul Azul, querido Ó, e a praca Passou Vai, filho Eu vou ter que dar uns drift aqui agora, hein Agora, o carrinho do lado aí Nossa senhora Toda vez eu passo lambendo Ó, a brecadinha O carro da polícia Aí desvia Aí, ó Não bati Você viu que ele até brecou Aí, não tem Se tem um carrinho aqui Eu sei que eu tô indo bem Mas tudo bem, vai Ó, tá tendo um comando aqui de novo, gente Acho que eles não vão embora pra casa não Essas polícia aqui Eles ficam aqui só pra pegar o povo, hein Ó, se tivesse um carrinho vindo de encontro Aqui nessa curva Eu tava lascado Ah, eu acho que tá pra ir bem agora, hein Porque eu Aquela hora eu demorei pra passar Aí, um caminhão Um lugar estratégico Um lugar estratogênico Não vai dar certo Não vai dar certo Vou ter que começar de novo Não vai dar certo, gente Não vai dar certo É a última, hein Se eu não ganhar agora Eu paro Mas tudo bem Ó, ia não bater Nem nas fracas Vai que vai, querido Ó, gente Deixa os likes aí, ó Vocês acham que eu dirijo bem? Deixa um like, hein Se você acha que eu dirijo mal? Deixa um dislike Mas se você acha que eu não dirijo bem nem mal Comenta Faz um comentário aí pro Gori O Gori Como diz o menino Do Zerê o Jogo O rei do volante Ô, ai, ai, ai Caramba, viu O rei Olha isso Passou por um beijo De uma purga ali Na entrada do Do, do, do Como é que fala? Do viaduto Da ponte Do túnel Do negócio Gente, ainda tá tendo comando Não passe, hein Não passe Você bebeu, então Você nem olha pra esse lugar aqui Que ele já vai pegar o C Ó, passei mais rápido Da polícia Eu não posso trombar Gente, eu tenho que ganhar ouro agora Porque eu não vou aguentar Ter que fazer outra corrida dessa Mas mesmo que eu ganhar O que eu não ganhar Eu não vou fazer, hein E os caras vêm E você sabe Quanto que é Porque quem joga Determinado jogo Já decora mais ou menos O traçado da pisa Que nem agora Uma curva pra esquerda Né Vem no carrinho Tá vendo? Ele vem na mão Você vai na contramão Você tá lascado Uma curva pra direita Meio abertona Aí, ó Abertona Dá pra dar um drift aqui Mas como eu preciso ouro Agora vem uma pra esquerda E já é o final Ó, um e um Agora vai dar, hein Cadê? Ah, e a polícia Acho que a polícia deixou Ó, vai dar Bexiga, ó Quase que eu falei Ah, eu não consigo Nossa Um e dez e quarenta e três Não, 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 não Podia roubar, né Falar Ó, você ganhou ouro Não deu, não Puts Eu vou ter que ir outra Ó, é a última, gente Essa daqui eu vou E se eu não ganhar Abafa, vai Deixa quieto Vamos que vamos, então Vamos lá, vai Eu sei que tô Ó, pode deixar tudo Deslike aí, viu, gente Eu não preciso deixar like, não Porque dessa vez Eu fui, peguei pesado Eu podia editar, né Depois na hora de colocar Só colocar as partes boas Mas não tem graça Vocês tem que ver o sofrimento Que a gente tem Pra ganhar uma medalha de ouro No jogo do Need for Speed Most Wanted Vamos lá, filho Vai vir um carro aqui do lado, hein Passa batido Quando é caminhão aqui Você pode ter certeza Ó, se quando passa caminhão Em lugar que geralmente é carro Aí vai, ô Mané Vai pro lado de lá, ô Rosquinha Vou apelidar as polícias daqui Do jogo agora de rosquinha Ó um monte de rosquinha aí, ó Tá tendo comando aqui, hein, gente Não passa aqui não, hein Quase que eu lambi um ali Gente Pra cá Se vem um carro na curva aqui Tá beleza Ó, dependendo do lugar Que tiver um caminhão Se eu fizer uma curva E tiver um caminhão vindo de encontro Pode ter certeza que eu tô indo bem Nossa, eu tava indo bem Eu achei que eu ia coisar Se eu não tivesse batido Ó lá, tá vendo um caminhão ali, ó Se eu não tivesse batido Antes da chegada do outro Eu ia, beleza Tá vendo como que os pneus de pista ajudam? Eu não sei Os caras Aí, ó Carro de conta Ah, mas ele está na mão deles, né Eu tenho que andar na minha aqui, ó Cadê a polícia, queridos? Cadê os rosquinhas? Ó, caminhão Desvia do caminhão Por favor Distância desses caras, hein Ai Tá bom Vai, dá certo Um e dois Três Vai Prego Olha Velho Sete Consegui Cheguei 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 primeiro Um e sete e setenta Ganhei o ouro E mais um pouco de dinheiro Deixa o like Comenta Discute Coisa que nós estávamos fazendo Esse foi mais um vídeo do Gore A série Need for Speed Boost Wanted Até o próximo vídeo Fui Tchau